É isso aí galera, flash tá ligado? Tá ligado né Eraldo? É isso aí, o Eraldo, né? E eu aqui, Rondinelli da MDD Mecânica Delivery Vamos dar mais uma dica pra vocês galera aqui, falando que esse carro aqui apresentou motor fora de ponto e também uns outros problemas, né? Mas o motor fora de ponto, né? Nós fez o teste aqui do sensor MAP antes, né Eraldo? Junto com o JAPA aí, né? E testamos também o sensor antes de nós chegar a desmontar, como tá desmontado aqui sem radiador, sem a polia do motor e colocamos o gabarito aqui Esse aqui é o gabarito pra travar o virabrequim, né? Sem tirar a tampa de distribuição, aqui tem um bujão chave Allen, né? Tá aqui ó Tem esse bujão aqui da chave, que é o mesmo que os dois daqui de cima Então aqui colocamos no ponto e vamos conferir que esse motor acusou fora de ponto, né? Como não era elétrica, vou mostrar aqui pra vocês, né? Que realmente ele tá fora de ponto Ó, o comando, ó Não consegue mostrar muito, mas a ferramenta vai pegar nele porque não tá centralizado Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui com uma chave Allen, né? Que ele topa aqui, né? Ó Ele só entra Vou tentar dar um zoom Muito ruim de mostrar pra vocês Aí, Eraldo, talvez melhorou agora Tá bom, bom dia Vê que ele topa aqui Aí eu venho Vou tirar aqui o zoom Venho com a ferramenta Epa Né? Essa é a ferramenta de pôr num ponto Num ponto superior É, e não vai... Vou tirar até aqui o guia porque não vai entrar, né? Vou fazer com a ferramenta Vê que ele topa lá Então Tá fora de ponto mesmo do motor Vamos ver o outro lado aqui do buraco? Você segura aqui, Eraldo Também fora de ponto Não entra a ferramenta Então, o que que vamos fazer? Eraldo Passo a passo Tirar a bainha da breta de óleo Tirar o filtro do respiro do motor Né? Aqui era bom tirar a engrenagem pra poder virar melhor o comando Então vamos arrepiar aí? Vamos Vou dar um pause rapidinho aí, galera E já volto aí com o Eraldo Certo, Eraldo? Certo Galera, vamos dar continuidade aí pra mostrar pra vocês aí Né? O que é o serviço Primeiro passo aí é tirar a bainha da breta de óleo, né? Agora que nós já estamos com a chave 10 E tá chovendo, galera, em São Paulo Caiu a roelinha Aí nós recomendamos apontar lá depois, né? Tira aqui, ó Torce pra cá Aponta o parafuso Agora puxa a bainha da breta de óleo Cuidado pra não entortar a bainha da breta de óleo Essa é a dica É por causa do vedador Qualquer coisa ajuda com a chave de fenda aqui embaixo Mas dá pra puxar na mão quando você é forte como o Eraldo Aqui porque tem dois vedadores aqui Aí ele gera uma pressãozinha Isso, vamos tirar o filtro do respiro, Eraldo Bom O Eraldo vai tirar o filtro do respiro Né? Aqui o anti-chama, né? São três porcas Que tem o anti-chama aqui O famoso filtro anti-chama aí Que é o filtro do respiro do motor Né? Com a frente assim É muito mais fácil trocar A gente, em alguns casos, consegue trocar Sem tirar o radiador Mas, Maurílio, algumas vezes tem que tirar o radiador Porque, de vez em quando, fica ruim de tirar o filtro do respiro do motor Quando é esse paralelo segunda linha É isso aí, Cleiton Bom dia, Rondi Bom dia, guerreiro É isso aí, o Eraldo tirou Sempre quando você tirar o anti-chama Verificar se o retentor está em boa qualidade E, a princípio, já vi que o retentor foi montado errado Está virado em falso Está virado ao contrário Foi montado ao contrário Vira com a chave de fenda aí, Eraldo Só para mostrar para a galera Será que você consegue com essa? Vamos tentar tirar aí Eraldo vai tentar tirar E vou mostrar Ele é por esse lado aqui, montado E botar por esse lado Não, até que está para o lado certo, Eraldo Eu que estou comendo bola Estava certo, sim É que esse aqui é a segunda linha É a segunda linha Aí não é o originalzinho lá Está certa a posição Retira o que estou falando Dá para se notar que o filtro do respiro está bem contaminado Esse óleo também está bem contaminado, né? Falar para o meu patrão Que tem que fazer troca de óleo, certo? Vamos lá, Eraldo Continuando, Eraldo Vamos tirar o gabarito de novo Né? Vai ter que tirar o gabarito Porque a gente viu que é melhor o que? Soltar no gabarito aqui Né? Virar o motor Encaixar primeiro o comando Depois de encaixar o comando Vamos soltar aqui o parafuso 16 E conseguir virar a parte do vir É muito mais fácil, né? Para virar o motor Vamos lá, Nença aí Agora o Eraldo vai pegar uma chave 36 Com uma catraca extensão Vai virar para pôr no ponto lá Deixa eu filmar aqui Para você ver aí, Eraldo Mais ou menos no ponto, né Eraldo? Vai voltar Aí, já foi Eraldo Vê se o seu vai entrar Se não, você põe aí Você vê que aqui também o chicote aqui Está com o rompido, né? Teria que reparar o chicote desse carro, né Eraldo? Está bem danificado Já trocamos esse chicote aqui Já o japa adiantou Desse chicote aqui da sonda, né? Mas aqui o ideal também é reparar o chicote do motor O cliente falou que está apertado Nós colocamos um conduite nesse aqui no ovo Um conduite num sensor de rotação também aí Para garantir o serviço E o Eraldo está dando uma balangueadinha aqui Para encaixar a ferramenta Né, Eraldo? Quer pôr a luz, Eraldo? Para você ver? Ó, vamos ver com a câmera Se está... Não, Eraldo, foi muito Vai para a direita Vai Tem que colocar até em cima A ferramenta errada Ah, aí Põe Agora vamos para a ferramenta É que vai ter que dar uma batidinha Porque colocar... Dá uma batidinha aqui em cima, Eraldo Só um pouquinho, voltou Não, não, voltou não Voltou muito Ficou de lado, ó Ó, ficou de lado Ó, não está saindo mais, ó Ó lá, ó Ficou de lado Estava certo Vai Mais Na frente Por onde você está vendo? Para a direita Isso, vai, 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 vai Tudo bom É que... Colocaram a ferramenta errada Ó, encaixou, Eraldo Encaixou agora? Encaixou Um pouquinho ainda, tá? Mas... Perfeito, ó Entrou agora a ferramenta Muito ruim Porque deram uma amassadinha na ponta lá do comando Também porque colocaram errado Entrou também, Eraldo? Maravilha Então agora o passo, galera Né? Aí aqui com certeza ficou fora de ponto Vou tentar dar o zoom Mostrar pra você que não está no alojamento lá Agora eu vou dar uma giravinha Pode ficar aí na parte do pessoal Agora tem que soltar o 16, né, Eraldo? Agora eu vou pegar o 16 E a pneumática está aí? Eu vou dar uma pausa Que o Eraldo vai pegar a pneumática ali E já volto Bruno? Eu ia passar a parede aí Nossa Mas que cor? Que cor que é? É azul É azul, amarelo E tá aqui Eu já vou lá pra você Tranquilo É azul É azul É azul É azul É azul É azul É É É É Bruno Você pode passar a parede também? Sim Eu já posso Você tem que passar a parede aí Meio Você tem que passar? Não Eu já vou conseguir Eu não Eu Eu já vou passar Eu já estou Eu já estou Eu já estou Tchau, tchau, tchau. Você tá passando a parede? É, eu passei aqui porque não tá pegando Não passa o copo Tava fora de conta Tava muito Muito fora de conta Isso é uma boa experiência Ele tá com o daqui Aquele do xadá ele não tá dando pressão De combustível? É É o que a gente tava resolvendo Qual da partida ou não?